Os objetos e documentos foram doados pelo historiador e professor João Eurípides Entre eles, estola de modelo francês, imagem do Papa que o designou bispo óculos, cartas, livros e alguns objetos utilizados na vestimenta entre outros que estavam em posse da sobrinha de Dom Fernando que morreu em 1916 A Maristela conservou isso, quando ela estava para morrer ela me telefonou para o Rio e sabia que eu sou de Cachoeiro e queria entregar a mim, que ela tinha certeza que eu iria re-entregar a igreja principalmente a igreja de Cachoeiro Nós estamos vivendo aqui um momento assim, de pura fé, de pura entrega histórica a nossa igreja Senhor dos Passos A família Monteiro tem uma importância muito grande para o desenvolvimento econômico e social de Cachoeiro de Itapemirim E essa igreja aqui, a igreja Nosso Senhor dos Passos foi a primeira igreja construída aqui na cidade pelo pai de Dom Fernando e os objetos que foram entregues hoje tem uma importância cultural muito grande e vão ficar à disposição através de um projeto social que está sendo implantado para quem quiser conhecer um pouco mais da história dessa que é a primeira igreja da cidade A igreja Nosso Senhor dos Passos, com mais de 130 anos, faz parte do roteiro turístico de Cachoeiro recebendo visitantes diariamente Restaurada, a delicadeza e beleza no acabamento chamam a atenção É a única nesse estilo eclético no estado do Espírito Santo É uma igreja que era uma capela particular que foi muito bem construída poder conservar esse templo e quando a gente remete a matriz velha aqui em Cachoeiro de Itapemirim ela traz uma memória religiosa, afetiva e cultural aqui para a nossa cidade É aqui em torno que nasceu a cidade de Cachoeiro Dom Fernando Monteiro nasceu em 22 de setembro de 1867 faleceu em 23 de março de 1916, aos 48 anos filho do capitão Francisco de Souza Monteiro governador do Espírito Santo, de 1908 a 1912 irmão de Bernardino Monteiro, que também foi governador do estado Essa doação significa a salvaguarda da história, da nossa cultura Esse local, a matriz velha, participou do nascedor, do desenvolvimento da cidade e o bispo Dom Fernando, a família do bispo Dom Fernando, Jerônimo Monteiro, Bernardino Monteiro também construiu a história da cidade Então a história dessa família se confunde com a história de Cachoeiro Então são itens de educação patrimonial para as novas gerações de valor inestimável É uma alegria muito grande, você manter viva a história Nós não podemos perder de forma alguma a história A história a gente tem que olhar como um retrovisor para sempre olhar para ela, para nos impulsionar à frente Dom Fernando foi ordenado sacerdote em 22 de março de 1890 Eleito bispo em 21 de agosto de 1901 Assumindo a Diocese do Espírito Santo em 9 de março de 1902 Amém! Música 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 Música